É isso aí, meio-dia e quarenta e cinco, segunda-feira, força na peruca que mais uma semana tá começando, não é verdade? Eu quero que a sua semana seja muito legal, que você consiga fazer tudo que você pretende. Vai lá na sua agenda, escreve direitinho aí como é que você quer pra sua semana, depois lá na sexta-feira você vê o que você conseguiu aí, tá bom? E vamos lá, porque hoje tem muita informação e muita coisa boa no SBT e Você. Hoje nós vamos falar sobre imposto de renda e tirar todas as suas dúvidas. Por ser primeiro de abril, qual será a maior mentira que já foi contada até hoje? E nós queremos saber o que está na sua mira. O SBT e Você já começou. Você sabe o que que tá na minha mira? Meu imposto de renda. Que eu ainda tô fazendo como boa brasileira, vou deixar pro finalzinho, né? Mas eu espero que você aí em casa já tenha feito seu imposto. E se você estiver fazendo como eu, a gente vai tirar algumas dúvidas, porque tiveram algumas mudanças esse ano, né? E ele é o tributo mais famoso, né? Que você conhece aí, né? O verdadeiro leão, não é? É um tributo federal sobre a renda das pessoas, né? Sobre o que a gente ganha e sobre o que a gente paga. E ainda, as pessoas ainda ficam de olho, né? Na nossa evolução patrimonial. Então tem que fazer tudo direitinho, viu? Só que pra acompanhar essa evolução, o governo precisa que trabalhadores e empresas informem para a Receita Federal quais são os seus ganhos anuais, ok? E a gente teve essas mudanças, como eu falei no comecinho, nesse ano aqui. E quem vai esclarecer tudo isso pra gente é o meu amigo Anderson Felício, que é contador e sabe tudo de imposto de renda. Leão, mora com você lá, né? É verdade, mora conosco. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Mira, obrigado. Todo mundo se assusta aí quando a gente fala de imposto de renda, né? Eu me assusto porque eu fico confusa, eu não gosto de papelada, eu não sei o que eu pego, o que eu não pego, o que eu entrego pro contador. Tem gente que faz sozinho, tem gente que precisa do contador, ou seja, não importa, tem que declarar. Sim, não importa, tem que fazer a declaração de imposto de renda. A gente aconselha, se acaso eu tiver alguma dúvida, procurar um profissional especializado pra que isso ajude a declaração e não ocorra nenhum erro pra cair e dar na malha fina. Quando que eu posso começar a fazer meu imposto de renda pra não ficar nessa como eu tô agora, no último mês ali? Janeiro, se eu quiser fazer, eu já posso fazer? Sim, a gente pede que até durante o ano você já comece a separar os documentos. Venda do veículo, já tira uma cópia do recibo, uma casa, comprou uma casa nova, tira uma cópia do contrato, já vai juntando. Isso, mas a partir de janeiro é onde os bancos e as empresas começam a informar, a passar contribuintes em forma de imposto de renda. Muito bem, e a gente vai saber agora quais foram as mudanças nesse imposto de renda desse ano. A primeira delas, os programas de declaração e do envio foram unificados. O que significa isso, Anderson? Isso mesmo, na verdade, antigamente tínhamos um programa de declaração de imposto de renda, hoje, e a Receita Net, que era um transmissor. Hoje, ambos estão no mesmo sistema. Então facilitou. Facilitou. Antes declarava num sistema e enviava em outro. Agora é tudo junto, já declara e já envia. Perfeito. Muito bem, se você fizer sozinho tem essa grande mudança aí. Também esse ano será exigido o CPF de todos os dependentes, mesmo abaixo de oito anos. Ué, até as crianças, então? Até as crianças. Na verdade, anteriormente não tinha essa obrigatoriedade. A partir desse ano, o CPF é obrigatório em todas as declarações de todos os seus dependentes. Então, qualquer dependente que você tenha filho menores de oito anos, a partir de agora, tem que informar o número do CPF. Entendi. E se por um acaso a mamãe não tirou o CPF da criança, tem que correr e tirar? Tem que correr antes, por isso que a gente pede até para fazer a declaração com antecedência para que isso não ocorra. Mas é obrigatório, senão ele não vai conseguir declarar o dependente. Então corre lá, gente, corre lá. Outra mudança que aconteceu é que é preciso declarar o CNPJ do banco se tiver conta ou aplicação. Ou seja, tenho conta em tal banco, eu tenho que falar agora o CNPJ desse banco. Antes era só o nome do banco, é isso? É, na verdade, anos anteriores já vinha essa informação, agora já é obrigatório. Então, não informe que o banco lhe fornece, ele fornece já o número do CNPJ. Isso, consequentemente, você também só replicar isso na sua declaração. Não pode deixar de faltar. Entendi. Olha lá, já vai anotando direitinho, hein? Se você perder alguma coisa, depois você vai no nosso portal lá, que você revê tudo direitinho e anota, tá? Outra mudança, endereço, número de matrícula, IPTU e renavã do veículo se manterão opcionais na declaração. Ou seja, endereço, número de matrícula de casa, IPTU de casa, renavã do veículo é opcional? Isso, ainda continua opcional. Na verdade, declarações anteriores foram introduzidas nesses campos na declaração, o pessoal continua fazendo preenchimento, tem que fazer o preenchimento para uma maior clareza do seu bem e, consequentemente, ainda é opcional. Acreditamos que a partir do ano que vem será obrigatório. Então, quando for fazer essa declaração desse ano, se atente a essas informações já, para ir já deixando essa declaração previamente pronta, para quando for obrigatório já estar tudo certo. Muito bem, nossa, eu já punha. Perfeito, mas não era obrigatório. Mas que bom. Tá bom. E o prazo de entrega, gente, que é importantíssimo, até dia 30 do 4, um minutinho antes da meia-noite. Lógico que você não vai deixar para esse dia, né? E se por um acaso o seu João, Dona Maria, que estão lá em casa, Andressa, esquecer. Esqueci do imposto de renda, não sei o que me deu, me deu um branco, ou não consegui juntar papelado, passou do dia 30, e aí? É, se passar do dia 30, a apresentação da entrega da declaração é passiva de multa, de 165,74 centavos, a partir desse valor, mas é passiva de multa. Então, a declaração se torna, sendo obrigatória, ele vai ser autuado por uma multa por entrega e atraso. Então, você não vai querer pagar multa, né? Então, corre, 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 até dia 30 do 4, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar quem está isento do imposto de renda, e também quem é obrigado a fazer a declaração, tá bom? A gente já continua o nosso bate-papo, tá bom? Sabe por que eu vou mudar de assunto? Porque hoje é dia 1º de abril. Você já pegou alguém hoje na mentirinha? Ainda não. Hoje é um dia que pode ajudar a fazer uma mentirinha, né? Pode, hoje pode. Hoje é aquele dia que a gente pode brincar, não é verdade? Agora, você sabe aí em casa como é que surgiu esse negócio do dia 1º de abril ser o dia da mentira? A gente vai te explicar. O dia da mentira, também conhecido como o dia dos bobos, é comemorado em 1º de abril, uma data em que as pessoas contam mentiras e pregam peças em seus conhecidos por pura diversão. Não se sabe ao certo como tudo começou, mas possivelmente está relacionado com as mudanças do calendário propostas no concílio de Trento, em 1548. De acordo com essa teoria, por volta do século XVI, o ano novo era comemorado no dia 25 de março, e as festas duravam uma semana, indo até o 1º de abril. No ano de 1564, o rei Carlos IV adotou oficialmente o calendário gregoriano, passando o ano novo para o dia 1º de janeiro. Porém, muitos franceses resistiram à mudança e continuaram seguindo o calendário antigo. Assim, algumas pessoas começaram a fazer brincadeiras e a ridicularizar aqueles que insistiam que o ano começava em abril. No Brasil, o dia da mentira começou a se popularizar em Minas Gerais, através do jornal A Mentira, que tratava de assuntos efêmeros e sensacionalistas no começo do século XIX. Esse jornal teria lançado, em 1º de abril de 1848, uma matéria que noticiava a morte do então imperador Dom Pedro II. Dois dias depois, o jornal teve que desmentir a publicação, visto que muita gente acreditou na notícia. Vale lembrar que mentir é muito feio, mas aquela mentirinha para brincar com alguém é permitida. Mas só hoje, hein? Ai, gente, é só hoje, viu? Porque as mães ensinam para as crianças que mentira tem perna curta. Você já ouviu isso, né? Quantas vezes. E as consequências também de uma história que não é verdadeira, depois vira aquele telefone sem fio, pode ser grave. Então, agora, afinal de contas, quem nunca contou uma mentirinha que atire a primeira pedra? Não é? É verdade. Sabe? Do tipo um elogio, que não é muito sincero, né? Aquela coisa, nossa, como você emagreceu! Um mentir compulsivamente, né? Aquela pessoa que já mente, 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 que até se engana, isso já vira doença, gente. Isso aí é chamada mitomania. Sabia? Aquela pessoa que ela própria se engana com a própria mentira. Com o que você se identifica aí, hein? Você é um mentiroso de plantão? Coisa feia, hein? Vou conversar com a minha amiga Araíe Berger, que é psicóloga. Vai falar pra gente esse negócio da mentira. Tudo bom, Araíe? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, eu que te agradeço. Valeu. Mentira tem perna curta, mentira é feio, não é? Mas hoje, no dia 1º de abril, é o dia que pode. Mas é uma mentirinha diferente, não é? É, mas é bom ficar atento, porque tem umas trollagens que são um pouco de mau gosto, às vezes. Hoje eu fingi que eu prendi o dedo na gaveta. É, na verdade. Aqui, botei aquele sanguinho, que eu tinha um sanguinho do Halloween. Aí peguei assim, pusei, ai, meu dedo na gaveta. Eu não peguei ninguém, porque eu consegui trollar ele toda vez. Ah, daí já vira o pedro e o lobo. Isso, exatamente. Uma pessoa que brinca muito quando ela tem que ser levada a sério, ela não é, né? Exatamente. E por que as pessoas mentem, Araíe? Por que a mentira faz parte da vida do ser humano? Bem, acho que tem vários motivos. Acho que o grande motivo inicial é questões sociais. Então, é se adequar e tentar evitar situações desagradáveis. Porque, em geral, como você falou, uma pessoa, se ela emagreceu ou se não, se ela cortou o cabelo, se ela te pergunta, a gente tende a não desagradar as pessoas. Mas também existem alguns outros motivos, como, por exemplo, evitar uma sensação de vergonha. Evitar uma punição, pensar, de repente, os pais muito rigorosos, um casamento um pouco desfuncional, a gente tende a proteger-se de alguma maneira para não ser punido. É porque eu fico imaginando, uma pessoa que é 100% verdadeira em tudo que faz, é complicado, né? A outra chega e ela fala, você gostou do meu corte de cabelo? Você fala, não. Ela é vista como uma pessoa desagradável. Né? Acaba ficando desagradável. Mas aí você também acha, aí é uma mentira? Se eu virar e falar, não, ficou ótimo o seu corte de cabelo, sendo que eu não estou achando que aquele corte ficou bom, é uma mentira ou é uma falsidade? Ou é uma... Sei lá, tem outro nome para isso? Não, é uma mentira. É uma mentira, né? Mas a questão é, qual é o impacto que isso tem? Porque mentir... Dizem que a gente mente 20% do nosso dia, então ela faz parte. A questão é como e a intensidade que ela é aplicada. E a ciência prova a mentira. É verdade, gente. Põe no telão aí que eu quero falar para você. Olha só. Verdades sobre a mentira. Deu para entender, né? Verdades sobre a mentira, tá? O estudo que eu vou falar é verdade, mas é sobre a mentira. Todo mundo mente, só varia quanto. Mais ou menos isso que você falou agora, né? Exato. Então, quer dizer, tem as pequenas mentirinhas e tem a quantidade maior de mentiras. Sim. Isso é que eu acho que embola a pessoa? É, tanto que existe uma tendência em algumas pessoas que é praticamente incontrolável, que são chamados os mitômanos, né? A mitomania. Mas isso é um quadro mais raro, não é um quadro tão comum. Eu acho que o que é interessante a gente pensar é nossas pequenas mitomanias que acontecem, né? Em rede social, Instagram, Facebook, eu acho que essas... É melhor ficar quieto do que falar besteira, né? É. Algumas pessoas têm a tendência a mostrar, a gente fala hoje de falsa felicidade, enfim, de trazer uma imagem que não condiz exatamente com a realidade. É verdade. É verdade. Vamos ver o que mais a ciência diz sobre a mentira. Ela diz que uma pessoa mente uma vez a cada quatro interações sociais. Gente! Ou seja, dos quatro likes que você tem na sua foto aí, um deles é mentiroso. Pode tirar um de cada. É verdade isso, né? Sim. É, como eu te falei, a gente tem uma tendência a querer se manter bem socialmente. Então, ela faz parte da vida. A questão é, do momento que você conta uma mentira que começa a te prejudicar, como você disse, as pessoas passam a não acreditar mais em você. Então, você trabalha, de repente, um chefe perguntou se você verificou uma máquina e você ficou com vergonha ali de dizer ou com medo de ser punido. Então, acho que tem uma questão do impacto que tem essa mentira. E também na vida. Das consequências, né? Isso, exatamente. É diferente uma mentira pequenininha. Ai, não, não gostei do seu corte de cabelo tudo que uma mentira, sei lá, tô traindo, né? Exato. A minha esposa, etc, etc. Vamos lá. O que mais a ciência diz sobre a mentira? Mesmo quem afirma não mentir, mente a cada 10 minutos. E aí? Meio dia e 58, eu já tô no ar há mais de 10 minutos. Eu preciso lembrar agora o que eu menti. O que você mentiu? Na hora que começou o programa. Não sei, agora eu vou lembrar, mas uma mentira a cada 10 minutos é muita coisa, né? Olha, eu não sei se tem exatamente isso, mas que durante o dia a gente acaba se utilizando dessas estratégias como fuga, esquiva de situações, sim. Mas não sei se é exatamente 10 minutos. Vamos começar a reparar, né? Você começa a reparar em você mesma, nas coisas que você faz ou você fala, se você tá mentindo ou não, né? E tem mais, viu, gente? Nós contamos de 10 a 100 mentiras por dia. É muita coisa. Isso vale também aquela mentira que a gente faz pra gente mesmo? Do tipo, hoje eu vou fazer a compra no mercado. Eu vou porque eu vou, porque eu vou. Daí você fala, ah, não, não vou mais. Vou deixar pra amanhã porque hoje eu tô com dor no meu pé. Mas é mentira. É, na verdade é um sistema de auto-sabotagem e procrastinação também. Que a gente tem que pensar que existem mecanismos dentro da nossa psique que são conscientes e outros inconscientes. Então, às vezes, o que a gente deseja, que seria inconsciente, não é exatamente o que a gente quer e o que a gente fala. Eu vou fazer, eu vou pra academia, eu vou fazer o imposto de renda. Cedo, esse ano. E a gente acaba usando esses mecanismos como sabotagem. Auto-sabotagem. Isso, se sabotando. Perfeito. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Eu vou pro rápido intervalo, volto já, já. E hoje ainda tem Na Sua Mira. Quero saber o que que tá aí na sua mira, hein? Daqui a pouquinho. Já tô de volta aí. Quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região tem que aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. Olha lá. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo também 10 mil, no terceiro prêmio 20 mil e no quarto prêmio tem 500 mil reais pra você concorrer. Aproveite também os giros da sorte, que são 20 prêmios de 5 mil. Você compra o certificado de contribuição, que custa 20 reais. Depois você acompanha o sorteio aqui no SBT, dia 7 de abril, às 9 horas. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte pra você, tá bom? E agora a gente tem quadro novo, mais ou menos novo, né? Já faz umas duas semanas que tá no ar aí, né? Que é o Na Sua Mira. O que que tá na sua mira aí, hein? É aquele vizinho bonitão que você tá querendo dar uma namoradinha nele? Ou o que tá na sua mira é aquele outro vizinho que tá te devendo, aqueles 50 reais lá, né? E fingiu que esqueceu. É, quero saber quem tá na sua mira. O nosso repórter Daniel Fileto vai até as ruas pra ouvir você. Então fique esperto, hein? Ele pode tá em qualquer lugar aí e você pode falar o que tá na sua mira. Vamos ver. Na Sua Mira. Mira, um abraço pra você. Assisto você todo dia na hora do almoço. Adoro o teu programa. E queria, por mais assim que você tivesse mais opções de falar sobre as doenças, principalmente o lupus. Na minha mira tá a minha família que veio comigo aqui passear. A Gisele, a Luciana e a mamãe a Ju. Beijo. Meu nome é Josildo, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou aqui pra mandar um abraço pro pessoal daqui de São José do Rio Preto, meu irmão Edson, minha cunhada André e todas as familiares deles aqui que recepcionaram a gente muito bem. Cidade muito aconchegante, muito gostosa. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero desejar a todos os torcedores do Rio Preto Sport Club vai contratar 100 anos de existência. E também a população de Rio Preto, que é uma cidade muito boa. Eu sou filho de Rio Preto e estou muito feliz nessa cidade. Não pretendo mudar daqui porque eu já estou com uma cidade avançada e vou permanecer em Rio Preto. Muito obrigado ao pessoal do SBT. Bruna, quero mandar um abraço e um beijo pra ela. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu tio, pro meu pai, pra minha avó e pra minha mãe. E aí, quanto beijo gostoso, né? Toda semana tem na sua mira aqui no centro de São José do Rio Preto. Então você já viu, né? Você viu a mirinha lá? Você corre lá pra você dar o seu recado, tá bom? Eu estou conversando com o meu amigo Anderson Felício, que é contador. A gente já falou no primeiro bloco a respeito do imposto de renda e as mudanças que tiveram nesse ano. Agora a gente vai conversar a respeito de quem é obrigado a declarar o imposto. Combinado, Anderson? Combinado, perfeito. Porque tem gente que declara e tem gente que não declara. Mas, afinal de contas, quem precisa declarar, né? Vamos dar uma olhada no nosso telão, na primeira informação de hoje. Quem precisa declarar o imposto? Quem tem salário anual maior que R$ 28.559,70. Então, tem que fazer essa continha? Tem, tem que fazer essa continha. Isso daí são obrigatórios para os rendimentos tributáveis. E aquela pessoa que tem um emprego e tem um bico? E esse bico ela não declara? Ela faz a conta em cima de tudo que entra, porque entrou na conta bancária dela, ou ela faz a conta só do que está lá no CLT? É, na verdade, eu aconselho que quando faça um bico, verifique a forma de tributar isso, pagar seu imposto devido, mesmo porque você está tendo uma renda extra, o ideal é que você se legalize e aí sim você soma a renda do seu bico com a renda já declarada pela CLT. Tá, soma os 12 meses. Se der acima de R$ 28.559,70, tem que declarar. Perfeito. Muito bem. Também quem tem rendimento dos investimentos superior a R$ 40.000,00. Explica pra gente aí o que seria esse rendimento dos investimentos. Isso, é quem tem investimento como previdência privada, como aplicação financeira, como poupança, se tiver acima de R$ 40.000,00, está obrigado a declarar também. E se eu tiver uma coisa e não tiver a outra? Se alguma dessas situações de obrigações estiver, você já está obrigado a fazer. Uma só, já estou obrigada. Uma só, já estou obrigada. Muito bem. Tem mais, ó. Atividade rural. Presta atenção você aí, olha, que tem atividade rural, tem que ter uma renda bruta superior a R$ 142.798,50. Esse é mais ou menos como o salário anual, é isso? Ele faz essa continha? Como é que é? Na verdade, aí a atividade mesmo envolvendo a compra e venda de bens rurais, como gado, como questão de alimentos, essas coisas todas. Então, se houver um faturamento maior, sendo pessoa física, esse faturamento maior que R$ 142.798,50, torna obrigado. Torna obrigado. Então, também faz a sua continha aí. Se você tem ganho de capital e operações em bolsa de valores, você também é obrigado a declarar, correto? Correto, perfeito. Seja um real ou seja um milhão? Perfeito. Isso mesmo, Mira. O que acontece? Se você tiver um ganho de capital hoje, comprou um bem e vendeu ele pelo maior valor do que você pagou, você tem ganho de capital. Isso se torna obrigatório. A mesma coisa se você tiver qualquer operações na bolsa de valores. Isso ficou meio moda, né? Hoje em dia, os aplicativos, muita gente faz essas aplicações, até de pequeno porte, mas é para receber um lucrinho. Essa pessoa também, então, tem que fazer. Sim, qualquer valor que tiver constando em bolsa de valores e você tiver sociedade, está obrigatório. Lembrando que tudo isso é do ano de 2018, correto? Isso, perfeito. Desde o dia 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018. Muito bem. Se você teve a posse ou propriedade até o último dia do ano de bens e de direitos com mais de R$ 300 mil, explica para a gente. Isso, na verdade, se você possui o carro, casa, apartamento, algo do tipo, que isso, bens e direitos que passem o valor de R$ 300 mil, está obrigada até fazer a declaração também do imposto de renda. Muito bem. Um desses itens, se você tiver dentro, você já tem que fazer, tá? Daqui a pouquinho eu vou pôr todos no ar, você bate uma foto da televisão aí. Mais um. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês até o último dia do ano? Isso. Qualquer pessoa que tenha vindo de fora, de algum país vizinho, algo do tipo, que passou a se residir no Brasil a qualquer momento do ano anterior de 2018, está obrigada também a fazer a declaração de imposto de renda das rendas oferidas no Brasil. No Brasil. Muito bem. Então, daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, Anderson, sobre quem está isento da declaração. Perfeito, Miriam. Bom, se você não se encaixar em nada disso, você já está isento, mas é bom a gente sempre lembrar, tá bom? Vamos voltar a falar da mentira? Vamos voltar. Imposto de renda, mentira, né? Você viu os assuntos, né? E qual será a mentira que as pessoas mais contam nesse primeiro de abril? Eu falei aquilo lá, machuquei o dedo na gaveta e não peguei ninguém. Por quê? Porque eu brinco todo dia, não sou levada a sério mesmo nessa empresa. Mas o nosso amigo e repórter Daniel Fileto foi até as ruas para descobrir qual é a mentira mais contada. Hoje eu vou falar de um assunto meio sério. É difícil até para mim. Vou até pedir para o editor colocar uma música triste, porque não é fácil. Hoje é a minha última matéria no SBT. Pois é, eu estou pedindo demissão. Infelizmente vou ter que sair daqui. Eu gosto tanto de trabalhar aqui, mas... Não, não, pera, 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 gente. É brincadeira, hoje é dia 1º de abril, é dia da mentira. Hoje eu vou descobrir se os rio-pretenses contam mentira nesse dia. Renan, você gosta do dia 1º de abril? Cara, dia 1º de abril é, tipo... Gostar eu gosto, eu zuro pra caramba o pessoal, mas... Pô, o pessoal pega, começa a dar risada na minha zoeira, mas assim, é legal, eu gosto. Brenda, você gosta do dia 1º de abril? Ah, eu adoro. É muito legal, dia dos homens, né, inclusive. Dia dos homens? Mentirosos. É, na verdade, são todos os dias, eles conseguem, né, mas é aniversário de um amigo meu também. Acho que é uma oportunidade única do ano que a gente tem, de pregar peça nas pessoas, e depois ser inocentado de tudo, porque as pessoas já esperam ser enganadas nesse dia, né. É, tem as vezes, chega dia 1º de abril, você não está nem lembrando que é o dia da mentira, e aí a pessoa te pega assim do nada, você vai achando que é verdade, e que no fim, era tudo mentira. Você já fez ou caiu em alguma pegadinha de 1º de abril? Bom, tem uma história do meu primo, que ele quebrou o dia, o dedo bem no dia 1º de abril, e ninguém acreditava que era verdade, porque acharam que ele estava brincando. Nossa, eles acharam que era uma pegadinha. Sim, foram acreditar bem depois que ele já estava no hospital. Tal pessoa foi mandada embora, amigo da gente que trabalha há 10 anos junto, aí você vai ver, investigar, é tudo mentira. Aí os caras, dia 1º de abril, falaram, ah, vai tomar banho. Tipo, ligar para alguém, né, passar um trote, ô, caiu de moto. Eu não sou muito de fazer pegadinha, não, mas já caí em várias pegadinhas. Como qual, por exemplo? Ah, um dia, uma amiga minha falou que estava grávida no dia 1º de abril. Eu fui lá e acreditei, mas era mentira. Graças a Deus era mentira, né, gente? Pelo amor de Deus. E você, você gosta do dia 1º de abril? Sim. E você conta mentira? Conto. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humor durante o ano para quebrar um pouco a rotina do dia a dia, né? Gente, era brincadeira aquela história lá da demissão, viu? Hoje é 1º de abril, era pegadinha. Brincadeira, viu? Pede para o editor nem colocar essa parte. E olha, Daniel, eu acreditei na sua mentira, Daniel. Achei que era a sua última reportagem mesmo. E agora, hein? O que a gente vai fazer? Já comecei aqui a RH e tal. Calma, é mentira também. É mentira também, Daniel. Daniel, não preciso chorar, não preciso chorar. Tem uma perguntinha aqui, aliás, um comentário que veio dos nossos telespectadores, da Amanda. Amanda é de Núbia Paulista. Ela mandou, Boa tarde, Mira. Eu quero dizer que mentira é muito feio. E hoje em dia, as pessoas mentem muito mais nas redes sociais. Verdade, Amanda. A gente mente nas redes sociais por quê? Porque é mais fácil. A gente se esconde atrás do celular, atrás do computador. É como se a gente criasse uma persona. Um personagem que você acha mais adequado, que você gostaria. Quer dizer, entra muito mais no modelo de ideal. Então, por exemplo, às vezes você está numa festa, que não está lá tão boa, você nem está lá tão feliz, mas na hora da foto... Você vai para aquele lugar maravilhoso, mostra aquele vestido maravilhoso. Exato. E passa uma imagem de felicidade que não existe. Ou de autoconfiança. É uma mentira, não era ele. Exato. Às vezes uma mensagem de autoconfiança, na legenda, enfim. Pensa desmascarar um mentiroso, uma pessoa mentirosa, que você fala, ai, isso aí não para de mentir para mim, né? Ou então aquela pessoa que você desconfia, mas você não tem certeza se está falando a verdade ou não. Sim. Hoje existem vários estudos científicos, principalmente de um psicólogo americano chamado Paul Ekman, que ele criou um sistema de análise de microexpressões faciais, de alegria, tristeza, nojo, surpresa, em que você analisa ali o contexto, as combinações e se aquilo tem congruência. Quer dizer, não é só o fato que algumas pessoas dizem assim, ah, ela me encarou demais, então está mentindo. Olha nos olhos, eu também já ouvi dizer isso. Então existem vários fatores da vocalização, da movimentação corporal, da linguagem corporal e também dessas microexpressões. E você acha que a pessoa se acostuma a mentir? Tem gente que, de longe, você já vê que está mentindo e a pessoa parece que se acostumou a mentir no dia a dia e ela própria acredita naquela mentira e ela acha que a outra pessoa também está acreditando. Isso pode virar um vício, por exemplo? Sim. Inclusive... Que é a mitomania. Exatamente. É o que a gente já estava falando. Porque o que acontece? Em geral, isso começa lá na infância. Porque a gente tem ali até os seis anos de idade um padrão fantasioso, que muitas vezes você não sabe se é verdade, tem um amiguinho imaginário, mas a questão é, muitas vezes a pessoa tem uma realidade que não é tão boa e gostaria, às vezes, de apresentar para os colegas, enfim, uma realidade um pouco mais desejada. Então ela pode manter um padrão assim na adolescência também, que é uma forma, não deixa de ser uma forma de satisfação. Mas isso pode entrar em quadros de narcisismo, aí claro, numa sintomatologia bem mais grave. E aquelas pessoas que falam assim, não, eu não minto, isso foi uma inverdade só. Ou, eu não minto, eu omito. Não, eu não menti, eu só não te contei. Como que a gente lida com isso? Bem, a omissão, ela é uma mentira. É uma mentira. E se a gente for pensar em verdade, eles são sinônimos, porém, a inverdade pode ser, vamos pensar, de repente, uma testemunha que ela viu uma cena, mas a cena não foi exatamente daquela forma e ela conta dessa maneira. Quer dizer, não foi exatamente uma mentira, mas uma inverdade. Quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Exato. E aí tem toda a questão da memória, de processamento, que pode se tornar não necessariamente exata. Muito bem. Araia, quero te agradecer por ter vindo, muito obrigada. Tá bom? Eu que te agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu. Obrigada. E o SBT, você continua... Ah, você tem o teu canal do YouTube, vou falar. Ainda bem que você lembrou, fala. E eu tenho um canal no YouTube de psicologia que chama Psicoideia. Então, acessa lá no YouTube Psicoideia para conhecer um pouquinho mais de histórias de psicologia, de temas, enfim. Psicoideia. Psicoideia. Muito bem. Então, entra lá no canal e vê que tem muita coisa bacana. Obrigada, viu, querida? Eu que te agradeço. Valeu. Ó, vamos para um rápido intervalo, mas o programa não acabou não, viu? No outro bloco, a gente vai falar quem é isento do imposto de renda. Então, não sai daí. Já estou de volta e agora eu quero falar do Saúde Cap para quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Você tem que aproveitar os prêmios, gente. Estão demais. Olha lá. No primeiro, são 10 mil reais. No segundo, também 10 mil reais. No terceiro, dobrou 20 mil reais. E no quarto prêmio, tem 500 mil reais. Gente, meio milhão para você concorrer. Então, você tem que aproveitar, viu? E também tem os giros da sorte, que são 20 prêmios de 5 mil reais. Você compra o certificado de contribuição, que custa 20 reais. Depois, você acompanha o sorteio aqui no SBT, dia 7 de abril, às 10 horas. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então, boa sorte para você. E agora é hora de quê, Edu? Beijinho da Mira. Você que está no nosso WhatsApp aí, nossa comunicação direta. Mandou beijinho? Vamos dar uma olhadinha. O Rivaldo de Birigui. E aí, boa tarde, Mira. Mande um beijo para minha filha Eloá e a minha esposa. Então, um beijo aí, ó, para o Rivaldo, para a filha dele e também para a sua esposa. Agora é a vez da Júlia, ela é de Novaes. Mira, manda um beijo para mim e para minha filha Helena, de 7 meses. Você está cada dia mais linda. Não perca o seu programa. E, Júlia? Um beijo grande para você. Obrigada, querida. Um beijo para toda a sua família também, viu? Obrigada pelos elogios. O Marcelo de Penápolis. Bom dia. Parabéns pelo programa. Valeu, Marcelo. Um beijo para você. Espero que você esteja aproveitando mesmo aí. Já vai pensando no seu imposto de renda direitinho, né? Obrigada. E eu quero agradecer também aqui todas as mensagens que eu recebo no Facebook, todas que eu recebo no Instagram também, tá? Então, um beijo grande para todo mundo, é que realmente não tem como a gente mostrar a todo mundo, né? Senão não ia ter programa. Mas, ó, eu leio com todo o meu carinho, tá bom? Obrigada. E, ó, agora a gente vai continuar nosso bate-papo aqui a respeito do imposto de renda. Eu estou conversando com o Anderson, que ele é contador, e ele já me falou quem é que é obrigado, né, a declarar o imposto de renda. A gente já conversou também sobre as mudanças que teve nesse ano. E agora a gente vai falar de quem é isento. Porque tem, então, gente que não precisa declarar, né? Sim. Bastante gente? Na verdade, primeiramente, os que não se enquadram no outro, não tenha nenhuma. É uma boa dica. No bloco anterior, a gente falou, depois você vai lá no nosso portal, sbtinterior.com, pra você rever tudo direitinho quem é que é obrigado, tá bom? Agora vamos ver quem é isento, né, do imposto de renda. Quem tem salário anual inferior a R$ 1.999,18. Ou seja, soma o ano todo. Como é que faz essa continha? Isso, você tem que somar o ano todo. E se for menor do que isso, você está isento. Porém, o que que acontece? Esse valor aí é um valor diferente do valor se você dividir o outro pelo total. Então, essa é a diferença. Você vai deixar de pagar o imposto, mas não quer dizer que você não está obrigado depois, igual na outra, ser acima de R$ 28 mil. Entendi. Perfeito. É isso aí. Tem também, olha, quem tem mais de R$ 300 mil avaliados em bens e direitos, sendo uma parte do cônjuge de um relacionamento em regime parcial de bens. Vou ler de novo. Ter mais de R$ 300 mil avaliados em bens e direitos, sendo uma parte do cônjuge de um relacionamento em regime parcial de bens. Isso significa que essa pessoa tem que ser casada no regime parcial de bens. Isso. Se a soma dos dois derem acima de R$ 300 mil, igual estávamos falando sobre as obrigações, ainda não está isento. Ela tem que ter que um deles seja maior do que R$ 300 mil. É isso que é o que está dizendo. E o que que entra nesses bens? Por exemplo, carro entra? Carro, casa, apartamento, qualquer outro... Terreno. Terreno, qualquer outro bem de avaliação que tenha valor de mercado. Muito bem. Tem também mais, olha lá. A pessoa declarada como dependente de uma outra pessoa, mas ela ainda deve declarar os seus rendimentos e bens no IR. Explica pra gente aí. Isso, vamos lá. O que que acontece? Na declaração de imposto de renda, quando você coloca o dependente na sua declaração, vale lembrar que ele, se ele tiver renda e tiver bens patrimoniais, também deve ser incorporado na sua declaração como contribuinte. Então, exemplo, põe meu filho lá de meu dependente, certo? Meu filho tem um carro. Perfeito. Eu vou declarar no meu imposto de renda que o meu dependente tem um carro. Perfeito, isso mesmo. Correto? Correto. Ele não vai fazer a declaração? Ele não é obrigado a fazer a declaração mesmo, porque ele já está incluído você como dependente. Mesmo sendo maior de idade? Mesmo sendo maior de idade. Claro que tem que verificar a limitação disso, porque tem até 21 anos o filho, ou até 24 quando ele está ainda estudando faculdade ou algo do tipo. Perfeito. Então, dá uma olhadinha nisso, né? Porque às vezes o pai passa o bem para o filho e esquece, e o bem está no nome do filho, né? Perfeito. Aposentados com mais de 65 anos que vivem de forma exclusiva do benefício. Até puseram ali que sobrevivem, gostei. Quem foi que fez aí o telão? Olha lá, aposentados com mais de 65 anos não vivem, né? Eles sobrevivem somente do benefício, né? Porque o negócio é duro. E essa pessoa não precisa declarar, então? Não, não precisa declarar. Desde que, claro, também obedeça mesmo a questão dos rendimentos tributáveis. Porque se ele possuir mais de 65 anos e possuir rendimentos tributáveis acima de 28 mil, ele vai estar obrigado. Esse valor de aposentadoria tem que ser um valor inferior a 28 mil e pouco. A 28 mil e pouco. Perfeito. Tem mais, olha lá. Quem possuir alguma enfermidade, como por exemplo, AIDS. A gente citou AIDS aí, mas o que mais que entra nessa enfermidade? São muitas enfermidades, como câncer, tem algumas outras que eu até não me recordo, porque são bastante mesmo. Mas essas enfermidades têm que ser comprovadas, tem que ter um laudo pericial. Então, a hora que você for fazer isso, você pede esse laudo pericial junto à Receita Federal, que aí sim se torna isento você não fazer mais aquele período ou aquela validade à sua declaração. Entendi. Então, fica de olho nisso também, né? Como, por exemplo, até a cegueira, que é uma das enfermidades que entram aí, tá bom? Perfeito. E agora eu vou ler a perguntinha que você mandou aí a respeito do imposto de renda. É a Leonidia, aqui de São José do Rio Preto. Se eu receber um valor de 80 mil reais na justiça, tenho que declarar? Eu não entendi muito bem a pergunta dela. Você entendeu, Anderson? Se eu receber um valor de 80 mil na justiça... Ah, tá. Um processo. Isso, perfeito. Na verdade, esse valor de 80 mil, independente se ele for tributável ou isento, ele supera os dois limites. Então, tá obrigada a declaração. Inclusive, lá tem, quando for o recebimento de justiça de anos anteriores, tem um campo obrigatório como rendimentos recebidos acumulativamente. Então, é nesse campo aí que ela tem... É nesse campo que ela vai fazer a informação. Muito bem. E tem uma perguntinha da Kelly também, a Kelly Angélica de Jales. Quem já declarou o imposto alguma vez e esse ano não atingiu o valor, precisa declarar ou não? Não, não está obrigada. As coisas mudaram, né? Isso, perfeito. Se ela diminuiu o rendimento dela, ou houve alguma outra questão dos bens que ela vendeu, algo desse tipo, não está obrigada a fazer esse ano. Vale aquelas obrigatoriedades. Claro que a gente aconselha que a gente faça esse acompanhamento, porque essa fase pode ser momentânea e o ano seguinte ela voltar a ter alguma obrigatoriedade. Então, para ela rever todas essas questões dos bens anteriores, pegar tudo de novo, vai ficar um pouco mais complicado. Então, a gente pede para quem já entregou alguma vez, continue entregando, porque isso, mesmo que você não está obrigado, você pode. Então, isso faz com que você acompanhe a sua vida financeira e fique sempre, quando tiver obrigatoriedade, com os bens todos atualizados. Entendi. E agora eu queria fazer um recapitular com você, mais ou menos, quem precisa, quem não precisa, até quando. Vamos falar da data novamente, né? Que eu acho que é importante. E mais uma dúvida. Vamos supor, eu estou declarando todos os anos. Eu posso pegar o meu imposto do ano passado, que eu já declarei, e simplesmente fazer as alterações do outro ano? Posso seguir a mesma linha, quando se trata de enviar isso para um contador, por exemplo? Isso, sim. Na verdade, o que acontece? A gente, quando está fazendo a nova declaração do contribuinte, a gente importa, muitas vezes, os dados da declaração interior. O sistema é possível de fazer isso, você faz essa importação, e aí se empreende somente os dados que foram alterados. Se acaso vendeu, zero item do bem. Se acaso o bem continua, repete o valor para ele dar sequência naquela declaração. Então, é mais tranquilo. A Receita Federal já fornece isso para que a gente faça esse acompanhamento muito mais fácil. E outra coisa, Anderson, quem é que, até dia, a data, até dia 30 de abril. 30 de abril, 11h59 da noite. Quem paga depois o imposto e quem recebe uma restituição do imposto? Quem são essas duas pessoas? Isso, na verdade, na declaração que a gente vai fazer essa avaliação, a restituição só é possível de quem já fez o recolhimento no ano anterior. Se você não fez nenhum recolhimento no ano anterior, é impossível você ter uma restituição. Mas, dali sim, você vai analisar sua declaração. Se você vai fazer ela simplificada ou completa, para verificar qual é o maior valor de restituição. A mesma coisa também acontece em casa de pessoas que tenham que pagar. Se ela tiver mais do que uma renda, é bem provável que ela vai ter que pagar. Porque na hora que somam as duas rendas que são tributáveis separadamente durante o ano pelas empresas, na hora que somam essas duas rendas, automaticamente sobe a líquida e bem provável que dá imposto a pagar. Então, vale de uma análise, por isso que eu digo. Se acaso eu tiver alguma dúvida, peço a gentileza que procure um profissional para ter essa experiência. Porém, se acaso ela já tem essa experiência, sempre fique prestando atenção no cantinho esquerdo, que ali mostra a líquida efetiva e também mostra a respeito do valor que tem que pagar ou restituir. Se por um acaso eu enviei meu imposto de renda e depois eu vi que eu enviei um valor errado. Sim. Até quando eu posso corrigir? Na verdade, a retificação, você pode corrigir a qualquer momento. Porém, se você fizer a declaração até dia 30 de abril e retificar ela dentro desse período, você pode mudar o regime tributário ou simplificado por deduções. Porém, se você passar desse período de 30 de abril, aí você vai ter que retificar, mas somente mantendo o mesmo regime tributário que você optou. Muito bem. Quero agradecer você por ter vindo. Eu que agradeço. E quero deixar aqui o seguinte, nós falamos das principais mudanças, quem pode, quem não pode, mas é isso mesmo que o Anderson falou, qualquer dúvida, procure um contador, não vai fazer besteira aí depois, porque pode voltar contra a própria pessoa, né? Mais card. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço. E ó, quero falar pra você que amanhã tem SBT e você sim senhor, meio de 45, você sabe que nós mudamos de horário, a gente tá um pouquinho mais tarde agora, eu quero que você fique com a gente sempre com a programação do SBT que tá bacana demais. A gente vai falar sobre anorexia, não pediram aí na sua mira pra falar um pouco mais sobre as doenças, sobre as enfermidades? Anorexia é uma doença que atinge muitas pessoas e realmente uma doença perigosa, tá? Nós vamos também ensinar a fazer uma customização de uma receita médica. Sabe aquela receita médica que fica confuso, o horário dos remédios e tudo mais? Principalmente pros idosos, a gente vai ensinar a fazer, tá? E tem um quadro novo que estreia amanhã, muito bacana, que é o Evolução das Coisas. Você não pode perder de jeito nenhum porque tá muito bacana, tá bom? Ó, vou embora. Um beijo grande, aproveite a sua tarde, fique com Deus e agora, na sequência, que corridinho, juntinho com o SBT e você, tem a Hora da Verdade congeando ornelas, viu? E hoje tá especial demais, você não pode perder. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma